Acho que é válida a discussão, se houve ou não houve, deveria ter VAR, não vai. O que me chama a atenção é que, mais uma vez, o Palmeiras acaba utilizando isso também, tendo razão ou não, para desviar o foco de que um time milionário como o Palmeiras apenas empata em Novo Horizontino e não consegue apresentar o futebol que se espera. Eu acho que a gente acaba falando do VAR, do VAR, do VAR, do VAR, e não fala o mais importante, que é a falta do bom futebol do Palmeiras. E que não é de hoje. Eu acho que o VAR, o VAR, o VAR, o VAR. O Palmeiras, ano passado, ele foi prejudicado pela vitória. O VAR funcionou no jogo do Santos, funcionou hoje no jogo do Corinthians. Quer dizer, não foi de tudo pior, eu sou contra, mas não foi de tudo pior. Eu acho que o VAR, a definição foi essa, me pareceu certo, mas o Palmeiras tem razão de ser gato escaldado. É por aí, esse é o ponto E aí quando o Sosa falou, mal o futebol do Palmeiras Também concorda Antes de mais nada, eu precisava divertir o Cavaleiro lá Que falou pelo Palmeiras Que não são faltas Jogadas simultâneas Se for simultânea, era no mesmo momento E não foi, foi uma no mesmo momento Acho que ele quis dizer Semelhante Mas esse é um problema que o brasileiro Mas ele é muito inteligente Aí foi um ato falho, mas ele é um cara muito inteligente Eu só sei que o Palmeiras Em vez de ficar reclamando Uma coisa que é um tremendo avanço Um salto Na eternidade Para o futebol Para a clareza, para a transparência Do futebol Para obter a verdade Que é a criação desse VAR Que pode ser perfeiçoado Tem seus defeitos e tal Mas que é um grande avanço Em lugar disso, devia chamar o Filipão E dizer assim Escuta aqui, ô Cavaleiro Como é que o senhor Experiente Vencedor, não sei o que Não é capaz de fazer Esse time milionário Que nós investimos os tubos Que tem jogadores de alta qualidade Sobretudo Na relação com o futebol brasileiro atual O senhor não consegue fazer Esse time jogar Nada É só chutão para frente Vai lá 1 a 0 0 a 0 1 a 1 Pelo amor de Deus Ô Flávio